Animais? Onde estão os guardas? Socorro! Alguém me ajuda! Oh! Prospereza a você, Mistius! Obrigada, Mistius. Eu estava à mercê daqueles animais. Natakash, que te mandou? Você deve ser o contato. Meu filho estava espionando um membro da Ordem. Era seu primeiro trabalho. Mas o capturaram. Eu não devia ter deixado ele se envolver nisso. Não foi sua culpa. Seu filho fez uma escolha. E você a respeitou. Ele tinha a vida toda pela frente. Agora... Pra onde esse louco levou seu filho? Seus soldados o levaram rio abaixo. Eles vão tirar sua vida, Mishus. Por favor, salve-o! Onde seu filho foi visto por último? Descendo o rio, Mishus. Ele foi arrastado por guardas. Conte mais sobre esse louco. Já ouvi coisas sobre ele. Os chamados de animais anunciam sua chegada. Mas eu só vi os seus guardas. E eles levaram meu menino. Mishus, por favor, traga meu filho de volta. Você está ferida. Fique aqui enquanto procuro seu filho. Vá depressa, Mishus. Ele pode já estar sendo açoitado. Preciso achar o filho dela. Espero que esse louco que ela mencionou não tenha posto as mãos nele. Que banho de sangue. O que aconteceu aqui? Essas pessoas ficaram expostas ao clima e foram torturadas nessas jaulas. Horrível. A neblina está na extensa. Que tipo de monstro faria isso? Essas ferramentas foram usadas nas vítimas. Essa carnificina não é obra de lobos. A porta está trancada, mas o rastro de sangue leva a pântano adentro. Por favor, me solta! Alguém ajuda! Lá está aí. Está tudo bem. A sua mater me mandou. Acalme-se, garoto. Não. Não me mate. Fique longe de mim. Volte aqui. Sua mater me mandou. Ai, malaca. Garoto! Volta aqui! Fique longe. Pelos deuses! O que houve aqui? Garoto! Volte aqui! Onde você... O que é isso? Não chegue mais perto! Não se preocupe. Você está seguro. Vem até aqui. Ele é perigoso. Você matou eles! Você matou todos eles! Você é inteligente, garoto. Não terá mais sofrimento aqui. Agora, vá embora. Então, essa é a cadela de Darius. A que procura pelo caçador. Diga onde ele está antes que eu corte seu pescoço. Você só quer saber de violência, não é? Igual ao seu mestre. Me diga, portadora da águia. Você confia mesmo no Darius? Ele é honesto. Isso basta para ganhar minha confiança. Devia escolher suas companhias com cuidado, portadora da águia. Sabe ao menos o nome dele? O nome de verdade? Acha que conhece o Darius? Xerxes achava que o conhecia. Seja lá o que você quer, não vai conseguir. Mas eu já consegui. Você está aqui, não é? O que achou do meu espetáculo? É obra de mentes doentias, distorcidas. Tem razão. Você não se lembra desses rostos? Você matou esses homens. Eles tinham amigos. Amores. Famílias. Os seus entes queridos mereciam mesmo morrer? Eles não merecem ter sua vingança? Estavam matando pessoas inocentes. Eu precisava detê-los. Não é você quem decide o que é certo ou errado, assassina. Eu teria morrido se não tivesse lutado. Agora eles estão mortos. Todos eles. Tanto sofrimento. Nós... Íamos formar uma família. Pra trás! Eles... Eles estavam no caminho. Então você os matou! Meu filho! Você tirou ele de mim! Sempre temos uma escolha. Isso só pode acabar de um jeito! Ora, é mesmo? Tão perto. Você estava tão perto. Mas não consegue deixar de matar, não é? É da sua natureza. Você é sanguinária. Você é destruição. Até a próxima, portadora da águia. Se esconder não adianta. Estou indo te pegar. Aparece logo, covarde. Me encarem! Estou te vendo. O que é isso? O caçador espera você na floresta. Isso... Na floresta? Malaca! Eu estou chegando, caçador. Eu estou chegando, caçador. Eu precisei. Eu precisei. Tenho que voltar ao Natakas com essas pistas. Ele deve tirar alguma conclusão delas. Ele deve tirar alguma conclusão delas.